Fazer a declaração do imposto de renda é uma obrigação, mas é também uma ótima oportunidade para ajudar as entidades que atendem as crianças e aos jovens e também as entidades que atendem idosos. Como? Fazendo a destinação de uma parte do seu imposto devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente e aos fundos do idoso. Você preenche a sua declaração normalmente, coloca seus dados, coloca os seus rendimentos, bens e direitos. Ao final, você irá preencher esta guia aqui, doações diretamente na declaração. Perceba que ela tem duas abas, criança e adolescente e idoso. Eu vou aqui em criança e adolescente, clico em novo e então eu posso escolher o fundo para o qual eu quero destinar. Pode ser nacional, pode ser estadual de alguma unidade da federação, pode ser um fundo municipal. Vou escolher aqui um fundo municipal apenas para exemplo. E então eu coloco o valor da destinação. Eu tenho uma margem destinável sobre o meu imposto devido, mas eu não preciso calcular este valor aqui. O programa mesmo faz o cálculo e diz qual é o valor máximo da minha destinação. Eu vou colocar aqui o valor máximo, acertar a sugestão do programa e eu clico então em OK. E repito o processo na aba idoso. Depois de feito o preenchimento da sua declaração, o programa irá emitir dois DARFs. Um deles é para o recolhimento de valores aos fundos da criança e o outro é para o recolhimento de valores aos fundos do idoso. Aos fundos que você escolheu. Você precisa pagar estes DARFs até o último dia do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Agora, eu falei em pagamento de DARFs e você deve estar imaginando que terá um custo com isso. Mas não terá. Porque se a sua declaração resultar em imposto a pagar, o valor recolhido nesses DARFs será descontado do seu saldo devedor. Então, no fim, você não pagará nem um centavo a mais de imposto de renda por ter feito a destinação. E se a sua declaração resultou em imposto a restituir, o valor recolhido nesses DARFs será somado ao montante da restituição que você irá receber. Os valores destinados a estes fundos depois são administrados pelos conselhos. Cada fundo tem um conselho. E a função destes conselhos é repassar este dinheiro para as entidades que atendem as crianças, os jovens e os idosos. Então, fazer destinação é escolher o destino de uma parte do seu imposto de renda. Faça a sua declaração do imposto de renda dentro do prazo. Destine todos os valores que for possível.